Minha Talibã Fala aí meus queridos, tô começando o vídeo aqui Aqui na ASUS, tá eu, o Tajiba E tá o Mr. ASUS e hoje chegou o grande dia Que a gente vai falar sobre o PC do inscrito Sim, vai sair, vai ser sorteado E a gente vai tá falando sobre ele hoje, né? Glória Só que antes disso eu queria saber pra vocês Que a gente tá fazendo a minha experiência ali Aonde a qualquer momento pode dar merda Deixa eu dar um zoom aqui com a câmera Tá vendo aí, né? Eu acho que é o zumbido da primeira garrafa Tá pitando Eu acho que é o zumbido da primeira garrafa ainda Tá pitando Mas olha só, vamos lá Não sei quanto tempo vai durar esse vídeo É lá, é lá, é lá, é lá Tá pitando É, filma lá, porra Filma lá, porra Filma lá, porra Vai vir aqui no meu olho, fiado Vai explodir Caraca, porra É pra gente falar sobre o... Ou seja, a gente botou nitrogênio dentro daquela garrafa ali E fez ali uma câmera de compressão Eu não vou encostar naquela porra nem fudendo Bom, mas não dá dano nenhum não Explodiu uma na minha mão Coisinha boba Mas enquanto tá aquilo dali A gente vai falar sobre o PC do escrito Mister Ass, dá o papo Vai sair? Vai Demorou, mas vai Demorou, mas vai Porque é o seguinte A gente quis fazer o PC da forma mais correta possível É um sorteio Aonde vai ser... Vai ter o negócio da caixa, né? Como é que é? Explica aí Tem caixa econômica federal E a caixa tem as regras dela E a gente tem que seguir Porque a gente é uma empresa E a gente quer fazer tudo certinho Sim Provavelmente você deve ter visto O vídeo do Felipe Neto lá Que fala sobre sorteio Só que o nosso não vai ser ilegal Vai ser legal E o sorteio Vamos mostrar peça por peça A gente vai montar o computador ainda Mas conseguimos todas as peças Tá tudo aqui, Mister? Tá tudo aqui Tá tudo aqui então Olha só Vai ser uma placa mãe Strix H370F Gaming Vai dar merda aquilo ali Só o que a gente já mostrou Vai dar merda É ela fazendo? Não é não, é? Vai ela ver Ó Temos aqui uma fonte de 700 Da NZXT Memória Temos duas memórias aqui Cada uma de 8 GB DDR4 RGB Essa aqui Essa aqui é qual? É 266? É 266 Mas eu acho que dá pra fazer um 266 Isso é Mas será que dá pra subir um clockzinho nela? Não, eu acho que dá pra subir Na hora a gente vai ver Mas vai ter 16 GB de memória Mais o que? Um SSD de 400 Caralho, 480 mesmo? Caralho, 480 mesmo? Ai ai, sem querer ainda Mas o Raul É o seguinte Pra fazer overclock de memória e processador Precisaria de uma placa mãe da série Z E essa placa mãe da série H Então a placa mãe já não faz overclock Não faz? Mas tá bom Essa memória tá bom pra caramba Não vai dar não 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 A gente vai fazer um vídeo só montando ela Esse daqui é um SSD de 480 GB Que vai pro PC do escrito Acabou Mais o que? Acabou não Tem coisa pra caramba ai Você vai receber 14 CD-ROM Agora é coisa nova Que que é isso ai? Coisa que ninguém viu ainda Porra Esse aqui é um hidrocooler Da Maustron É o que? Da GameStorm? É... Deepcool Deepcool? Tô tocando o telefone mano Tô comendo aquela garrafa ali Galera, eu sei que tá sendo um vídeo estranho A gente vai falar sobre o sorteio Vai ter as regras Vai ter tudo Mas paralelo a isso Tá acontecendo outro experimento que a gente tá fazendo Puxa da canha Sobre uma garrafa Tá abaixando a pressão Tô vai me deixar nessa porra Vai ter que descer lá? Tu vai embora? Vou pegar pizza Mas e o PC? Isso aqui Luiz Vai me deixar sozinho com essa porra o que? Você tem que esperar lá pra comer Não tem? O inscrito já esperou quanto tempo? Calma ai A gente vai... Mas 10 minutinhos não vai dar nada né? Eu tô com medo daquilo ali hein véi Vai ter que chamar a SWAT pra ir lá mexer naquela porra Ah eu não mexo naquilo ali não Eu vou mexer naquela porra ali não Depois da explosão? Depois daquela explosão eu não mexo naquilo ali não Que que acontece? Explodiu um na minha mão Tô surdo de morir Tipo a sorte que o Kiu tava segurando tava com uma luva Mas... Mano... Foi um absurdo Essa mão aqui ferrou toda Mas... Tô passando bem Agora o que que acontece ali? Mano... Vamos fechar a porra da caixa Cagão E deixa lá fora da varanda Eu não vou fechar essa caixa Não, não, não O bagulho não fechou direito Eu tenho filho pra criar a taça É, agora vai pegar minha peça de filho Tem que abrir Tem que abrir Tem que abrir Tem que abrir Minister Alves, tem que abrir Eu vou lá pegar a pita Tem que abrir, pega a luva ali que eu abro O Giba tem que te ajuda Pega a luva que eu abro bicho Deixa, deixa ele ai até acabar Até acabar? É Deixa eu tirar pelo menos meu celular daqui Pronto Tá louco O bagulho tá loido ali Mas vai dar bom Vai dar bom Então, já deixamos ali num esquema protegido Entendeu? Acho que vai... Vamos deixar vazar Tudo Tá de boa Ai caralho Aqui já vazou tudo Vazou bicho Vazou bicho Vazou tudo Vamo encher de novo Aí É só que morre Aí sim hein Hã? Ué, aqui é a vida real mano Dá um papo Hummm, chega uma pedra da hatch Ai Aqui tudo é delicioso Pô, não pediram a doce não né? Não Culpa dele Porra, qual foi? Eu perguntei Eu não tô porra nenhuma A doce O pessoal perguntou do que que era frango ou catupiry É, tu perguntou o que que vinha frango ou catupiry É, tu perguntou o que que vinha frango ou catupiry Frango ou catupiry Vocês já escolheram? Pizzas? Não, tranquilo Não, tranquilo Calma aí A gente vai falar sobre o PC do escrito Tem que ler de ler a câmera aí A gente vai falar sobre o PC do escrito Mas primeiro a gente vai comer E depois a gente vai encher a garrafa aqui de novo No nosso experimento lá, brabo E é isso aí Já volta aí Bom, vamo falar sobre o PC do escrito Segura aí Deixa eu só fechar essa porra aqui E botar lá no esquema Música Não tá aí Cadê a luva? Cara, tem pedaço do meu sangue ali na garrafa Tem... Vamo aí É? Uma luva de cozinha, brabo Na primeira explosão, olha só o que aconteceu com ela Eita, tá certinho Calma aí Calma aí Isso é maluco, é? Cara, tá bom o nitrogênio Tá bom? Cadê o nitrogênio? Não lhe interessa Eu vou começar Cortou água, coisa muito rápida Experimentos social aí Toma Brabo Tá bom? Tá bom, tá descendo Não, não falei da outra vez, não. Vou acabar aqui, tá bom? Ligou! Vamos trabalhar agora! Deixa aí! Caralho, essa porra tá explodindo. Nós vamos entrar aqui, vamos ver o PC do inscrito. Aí! Jiba, chega aí, Jiba! Aí! Nós temos aqui já um watercooler pro PC do inscrito. Mais o quê? Sabe o que é batata quente? Eu não sei nem onde é. Mas podia colocar no vento aquela porra. Eu não sei nem onde é que aparece. Não, a gente vai concentrando o vídeo, porra. Mais o que é que tem pro PC do inscrito aí, explosivo? Tem mouse. Temos o mouse HyperX, Pills Fire Surge. Pô, esse aqui é maneirão, hein? RGB. Tem CPU. Temos o CPU com... É i5 mesmo. O que que tem aí? Pô, i5 não é. A gente vai combinar no i7. Aí, Jiba, ele não tinha falado o i7? Eu sou o i7. Ó, vamos fazer o seguinte... Você tem o i7, Jiba? Vamos fazer o seguinte... Não, vamos fazer o seguinte... Eu tenho um i7, só que ele não tem a caixinha bonitinha. Pode ser? Não, não tem problema não. Vai caixa, pô. A gente vai botar caixa? Pode ser o i7? Demora. Já desenrolei o i7 brabo aqui agora. Esse aqui, esse aqui, ó. Esse aí vai pra coisa aí, bota aí. Bota pra máquina. Ó, Mike, deixa eu só filmar aí rapidinho pra começar. Valeu. Bora embora não. Valeu. Eu não vou lá não. Não tá fazendo barulhinho quando não faz barulhinho. Tu tá ligado quando não faz barulhinho que acontece, né? Eu não quero ver flashbang, não. Vai. Mais o que aí tem pro PC do escrito. Mousepad. Mousepad. Esse daqui é o Pro Game. Fury, da HyperX. Tão fazendo a torre do PC do escrito. Olha o i7. Caraca aí. Esse aqui, brabo, Cloud Stinger. Meu Deus do céu. Cory. Tá escrito PS4 aqui, mas serve no PC. Não liga não. Não é ligado? É porque é compatível, né? É porque é compatível. Esse daqui é azulzinho por causa do PS4. Mas não tem problema não. Vou botar aqui. Tecladinho. Tecladinho. Alloy FPS Pro. Esse daqui é pra galera que joga FPS. Não tem tecladinho numérico. Mas é bom pra caramba. Meu pai tem um desse. Muito bom. Mais o que? Tá bom já, né? Monitor. Não, monitor não chegou ainda. Porra! Cê tá de sacanagem, né? Monitor não chegou, monitor não chegou. Vai ser um daqueles ali. Comprei um novinho. Não, vai ser um daqueles ali. Comprei um novinho. Pô, cê falar que não tem monitor, irmão? Tem. Vai dar? Olha só. Brrrr. Muito, muito, muito. Tem mais logo, tem mais logo. Mano, eu tô com bola disso. Não estourando em mim aquilo ali. Porque tipo, o outro tava vazando aí. Vazou tudo. Esse tá quietinho. Esse tá muito quietinho. Será que a gente botou pouco, gente? Não sei não. Se fosse você lá... Ele tem que... Eu não vou não. Agora ninguém lá, mano. Bom, vamos falar sobre o PS4 do escrito. Cadê o tripé? Não, monitor. Então o que acontece? Ah, o gabinete. O gabinete tá lá dentro do estúdio. Cadê o gabinete no estúdio? Que pega, pega. Vamo lá, Osir. Vai dar merda aquela porra ali. Vai ser esse aí, bravo? Vai ser esse aqui, né? Rog Certify. Rog Certify. Pra combinar com a placa-mãe Rog. Max. 550. Se você escutar um BOOM, você sabe mais ou menos o que aconteceu. Caraca, bonitaço, mano. Vem com esse daqui, com a frente dele. Pra mostrar aí pro escrito aí que vai ganhar ele. Porra. Desculpa aí, tá meio cagado, mas calma. Uau, o SB 3.0. Tá bonito, mano. Será que acende? Vai ter aura, não vai? Tem, tem aura. Então, o que acontece? Se você já tá vendo esse vídeo, é porque o sorteio... Todas as informações do sorteio já tá rolando. Sim, mas falta uma coisa que você... O que que tá faltando? Falta aquele vídeo on-board. Que vídeo on-board? Vídeo on-board do computador? Do i7? Porra, trape de vídeo. Não, não vai ser vídeo on-board? Vídeo on-board, caralho viado. Puta que pariu, falei?! Não, não vai ser vídeo on-board. Vídeo on-board, caralho viado. Ó o vídeo on-board aí, não vai ter vídeo on-board não. Tá baita, caralho. Caraca, na moral, zumbido horrível Será que pegou na câmera? Eu não sei Caceta Olha o Yuri Imagina isso na minha mão Você não tem noção, galera Explodiu uma na minha mão, pensei que tinha perdido a mão Mas graças a Deus, Deus protege os ignorantes Parar com essa porra Tem como tu mostrou o site? Agora Mostra o site pra gente Porque é o seguinte, esquece a explosão Passou a área da explosão Tem todas as regras no site O link tá na descrição Já tá valendo, você já pode começar a preparar A gente ainda não tem a data Porque a Caixa Econômica Federal ainda não soltou a data pra gente, né? É, exatamente Ó, esse é o site Tá ligado? Mostra aí, mostra aí Então aqui estão os componentes todos Componentes todos Olha lá, tem uma placa de vídeo ali Não é um board? Não é um board não, tem placa de vídeo e não é um board Ixi, mano Vai descendo aí Ó, tem tudo Todos os negócios que você tem que participar Ó, isso aqui é importante, ó Ó lá, curti todas as redes sociais As redes sociais estão na descrição É basicamente o quê? Qual rede social? Youtube e Instagram Youtube do Ratão, Instagram do Ratão Youtube do Arrogue Asus E Instagram do Arrogue Asus aí Entendeu? São quatro curtidas que você tem que dar aí Mais o quê? Participar Depois você clica aqui, ó Participe Aí tem negócio de CPF Aí você vai fazer o loginzinho aqui Login Que é facinho, você vai botar um e-mail e uma senha É, tem que ter e-mail pra gente entrar em contato com o ganhador, né? Exatamente Aí depois que fizer o login vai botar CPF O e-mail que já vai tá aqui E-mail Vai botar o telefone com o DDD Telefone Então, e-mail, CPF, telefone com o DDD E o que mais? Acho que é só isso Então, não adianta botar gerador de CPF Não vai funcionar É, se colocar Mas se você botar a sua conta A conta do seu pai, a conta do seu irmão A conta da sua tia, essas coisas Vai funcionar Então, aí que tá o lance de conta Eu já tô dando logo Pra ter mais chance de ganhar, entendeu? Mas não adianta nada você botar gerador de CPF E fingir que não é você Mas você pode botar o CPF do seu pai, do seu mãe, do seu quê A gente não vai roubar seus dados Fique tranquilo E... Aí depois que fizer isso Vai abrir uma telinha Com o seu código Código Que é o que você vai participar Certo E aí vai acontecer Pela... O que que é isso aí? O que que é isso aí? Ah, isso aqui são os detalhes dos componentes Ah, os detalhes Todos os componentes aí Que vai ter no computador No escrito do Addown E aí você vai ter o sorteio Pela Caixa Econômica Federal Pronto E aí a gente vai entrar em contato Olha só A data Deve tá atualizada aí agora Deve tá falando sobre a data Mas se não mudou a data A gente vai tentar fazer esse sorteio Dia 23 Não, começa dia 23 Errou Dia 23 de quê? De dezembro? Dia 23 agora de novembro De novembro? Começa Então tá saindo hoje? Começa Tá saindo hoje? Se não tiver eu tô consertando aí Com o áudio todos os projetos O sorteio é presente de Papai Noel Vai ser dia 23 25 de dezembro acaba Então do dia 23 de novembro Ao dia 25 de dezembro Um mês Certo Pra todo mundo participar Então dia 25 de dezembro vai ser o sorteio? Dia 25 de dezembro acaba Acaba as inscrições As inscrições aí O sorteio vai ser quando? Aí a gente vai anunciar o ganhador Na primeira semana de janeiro Numa live? Pode ser Quer live? Fazer uma live A gente vai de repente fazer até outro vídeo Falando sobre mais informações aí Porque a data ainda pode variar um pouquinho É porque a gente O que acontece? Caixa Econômica Federal A gente tá tentando fazer um negócio muito bonitinho Tanto que A ASUS tá gastando uma grana Pra fazer esse sorteio Você não tem noção É muito dinheiro É muito burocrático É muito burocrático E a gente tá gastando um monte de dinheiro Não é um negócio de Ah não Olha aqui Curte aqui não O negócio tá aí O número da Caixa Econômica tá aí também Mas o que? Tudo bonitinho na legalidade Não é ilegal Se você quiser né Entrar em contato Perguntar sobre as coisas Pode entrar Inclusive a Caixa Econômica Que a gente tá com a agência A agência tá ajudando a gente Maior de informações No site tem as informações Com todas as regras Tudo escrito bonitinho Então olha só Tá aí As informações estão aí Já começou agora Pode começar a seguir o Ratão Pode começar a seguir a ASUS Pode começar a se inscrever no canal do Ratão Que já tá chegando a 3 milhões E o canal da ASUS já tá chegando a 100 mil inscritos Então a intenção é bater 100 mil inscritos agora na ASUS Hoje Só tá faltando você Entendeu? E é de graça né mano A gente não vai nem cobrar o correio Vai mandar pra você Tudo O monitor a gente não teve como mostrar agora E a placa de vídeo Vamos mostrar velho A placa de vídeo Vamos ver qual vai ser Eu achei que você queria uma placa de vídeo É um board né Não vai ter um board não O inscrito merece um board não Não Brabo Uma dessa aqui tá bom? Foi o que deu pra gente conseguir Uma 1070 Eu sei que você quer uma 2080T Ele quer Ele quer Eu por sorte já tenho Volta aqui Repara nisso daqui É 1070Ti Puta placa É melhor que a 1080Ti normal né Não ela é quase uma 1080Ti Quase? Tá bom pra caramba Tá bom De graça? É uma puta Vou te falar Tu vai ganhar a parada de graça Não é caô não É puta maquinona Puta maquinona Entendeu? O i7 a gente já conseguiu Vai ser o que? O 7700K? Oitava geração? Valente cutife Tá lançada a sorte aí Que começa os campeões Pode botar o seu pai Sua mãe Sua tia Seu cachorro não tem CPF Então não inventa Seu primo Se tua mãe não tinha TV Deve ter uns 12 filhos CPF todo mundo tem Tá ligado? Então já começa aí O Giba tá rindo ali Porque ele tem TV E só tem um filho só Mas o filho dele vai participar também Não pode esquecer de curtir as redes É, tem que curtir as redes Porque Sem querer apertar o botão aqui Para de gravar aqui É, voltando aqui Recapitulando Tem que curtir as redes Não é só se inscrever aí no site não Tem que curtir as redes Porque se não curtir Pode perder Pode perder Porque a gente vai precisar desse tempo Pra poder verificar Se o cara curtiu Pra ir ao ganhador Se não curtir A gente sorteia de novo Uma outra coisa que é importante Importante Se você for menor de idade O que que precisa? Seu pai Ou seu responsável Precisa autorizar você É Então quando a gente entrar em contato Se você for menor A gente vai pedir A gente vai pedir autorização do teu pai A gente vai pedir documento do seu pai Ou do seu responsável E ele tem que mandar pra gente É Se ele não souber ou não autorizar Você perde Tá vendo né Se teu pai for ruim Falar Não, tu não vai ganhar porra nenhuma não Então estuda Pra passar de ano Tá ouvindo aí Porque só de sacanagem teu pai Se tu não passar de ano Teu pai vai falar Tu não vai ganhar nada Eu sei que tu ganhou Mas eu não vou te dar Porque tu é menor Então estuda Final de ano Por isso que tá Depois das provas né Exatamente Isso aí Tudo pensado Tudo pensado Valeu Pra mais gente Passa pros amiguinhos Passa tudo E é isso aí O PC do gatão Ó Foi difícil conseguir Mas a gente conseguiu Agradece a Asus aí E agradece a minha mãe que me fez Fui Agradece a minha mãe Agradece a minha mãe que me fez E a minha mãe que fez A minha mãe que fez